Música Sarani, Rússia Paróquia Rito, Hamuto, Crihum, Rua Nulo, Ressin, Rua, mas resiste a ondas a participar da Missa e a Tacitolo. Hela deit, fulangida, Papa Francisco, a tu halau ni visita mai Timor-Leste, no ne, dadau ne, paróquia Sira e a Territori Nacional, halau hela resiste a ondas a sarani Sira nebemak ato participa Missa e a Tacitolo. No tu herdarus nebemak iha lorunida funa Agosto ne, sarani hussi paróquia Rito Hanesan, B2, Becora, Balidi, Motayel, Aimutin, Nokomoro, Ia deusese dili nebemak registro ona hamutuk rinruanulu, Ressin, Rua. Ida, informa-san ebemak, ame, ante sato simurizis sa samam simune. Kona ba ida di, ansa amin sa pohanu iba ida di, be la barisir kikwanho ida di, ar idoso Sira. Ida di, kikira, labando atubah. Abbi ansa fihanu indi, kare khan sa laudog, kare keneva tempo naru, kya ora Sira kren dara ne, sirve laguenta urlai. Tamma loro manas. Ida, la barisir kikwan karek laguenta loro manas, sirve le tani, atapalj loghi na tem ook senare en manaks, Amai an sa pohanu iba siraba in na eman ser red Ba lida ni, koko ida dana en badi Sira, onzi soport healthy, ...idouzuzad, sal graphu ida, kaira prata, nare se a Kare khamere lagu baka ar домas, an amin se liandori samyou suiro lini, anam is tilted opinionsасi la discrimination in a shabere. Akarak ba ida, separately igre e gab cant, �� lipi polizchu api magara ihs, mene southern bra aki iknana ida come pata, tatou to investigation ating menefe kakarak, im Schon mal biadaria aki fede la拿ice BIAHC enpahari ki ma . Eu fico com o que é isso, e quisermos com o que é isso, e de um dia, para a gente começar. Legenda por Sônia Ruberti